Seis anos de idade e já tem três traições pro currículo, velho. Relacionamento tá muito avançado hoje em dia, né, cara? Que que é isso, velho? Olha isso aqui. Qual que é o nome do menino que gosta de você? É... O Leonardo da Minha Perua, ele diz que ataca o terror na escola porque ele gosta de mim. Hum. É. E você não gosta dele? Eu gosto de outra pessoa. De outra pessoa, hum. De minha sala. Você gosta do Antônio? Sim. Ai, ai. Como amigo? Não, eu tinha que casar. Mãe, tem... Miralá, você tem seis anos. Mãe, por favor, deixa eu namorar. Você vai namorar com quantos anos? Não venha ao caso com quantos anos eu namorei. Estamos falando de você, não de mim. Por favor, sim. E o Bjorn? Bjorn, eu tenho três filhos. Três filhos. Três filhos. Tá, me conta. Uma foi com a Mariana, desculpei. Uma foi com a Gabriela, desculpei. E a Manuela, depois eu desculpei. Trai ele. Eu trai ele quando para mim. É, agora eu estou com a Mariana. Mirela. O que que eu sei? Que não pode trair na mesma moeda. Não pode devolver na mesma moeda. Exatamente. Quando você crescer, que você puder namorar... Não, eu vou namorar agora. Escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta. Quando você crescer... É, sabemos que é uma brincadeira, que é uma brincadeira inocente. Uma brincadeira inocente. Mas é preocupante. Cara, as crianças hoje em dia sabem brincar. Sabem ter essa brincadeira. Eu sei que antigamente já tinha, mas... Ah, mano. A gente... Sei lá, mano. Eu tenho muita coisa que eu vejo que... Na minha concepção, tá? Eu não gostaria de ouvir de uma criança ou de um filho, tá ligado? Eu gostaria... Sei lá, mano. Acho que... Mesmo que seja de brincadeira. Que seja de brincadeira. Acho que eu sou muito zeloso, né, velho? Eu acho que sou um pai muito zeloso. Minha filha tem 22 anos já. Eu tenho meus medos, meus receios. Imagina uma criancinha de 6 anos. O que que você acha, mano? Você acha normal isso aí de brincadeira ou não? Você, tipo... Tem medo dessas coisas. Você sabe que você entende. Você entende, né? Comenta aí.